Que Viva os Norgos Vem e seja meu marido Eu sou o Peruca, sou contigo! O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Ei, Peru, vem pro munílio Venha a ninha comigo Vem e seja meu marido Eu sou o Peruca, sou contigo! O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Ei, Peru, vem pro munílio Venha a ninha comigo Vem e seja meu marido Eu sou o Peruca, sou contigo! Eu sou o Peruca, sou contigo! Ei, 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 Ei! Ei, 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 Ei! Uuuuuhuuu! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru, vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Vem, vem com Philly O peru e a peru e a peru Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Martinho achou um ratinho Embaixo de um botão, botão, botão Que achou Martim, tintim, tintim Ave é um ratu, tutu Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratu, tu Que achou Martim, tintim, tintim Embaixo de um botão, tintim Mas que ratinho Mais pequenininho Mas que brincalhão, lão, lão Era uma tintim, tintim Escondeu o ratu, tu Dentro de uma meia, iá Dentro de uma meia, iá Escondeu o ratu, tu Que achou Martim, tintim, tintim Embaixo de um botão, botão, botão Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mais de todos Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Se cincha a roda Meu carrinho que não para Muita gente cumprimenta Muito menos pozenhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Quando chego na esquina Furei o meu pneu De cumprimenta Furei o meu pneu Descinde a roda E é um carrinho que não para Muito menos ponsinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro E procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele fretava com uma, andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro E procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Cuidado com o galinho, é o peligroso Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Eu tenho um cavalo verde Que faz acrobacias Sabe escovar os dentes Anda de bicicleta Tem a barriga calejada O centro está deitado E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho Eu ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta E se vão Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho Longe, muito longe Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Pertinho, pertinho Vão 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 Na rádio Na rádio eu tinha ouvido E inscreva-se no canal E o gato mião e a pamba ru, peru, 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 galo, coro, 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 cor Eu tinha uma cabra Na rádio tinha uma cabra E a cabra neve, a cacho, uau O gato miau e a pomba E o piu glú-grú glú, a cora, cocó E a galinha, a cor E o piu-piu Na rádio tinha o bode E o ponte veio a cabra e a cabra neve E o gato miau e a pomba E o piu-grú glú-grú, a cora, cocó E a galinha, a cor E o pentio-pio, e o pentio-pio, e o pentio-pio, e o pentio-pio Na rádio tinha uma vaca, na rádio tinha uma vaca E a vaca mãe, o pão de pé, e a cabra mel, e o cachorro au au E o catu-me-lhe a pomba ru, e o peru-glu-glu-glu, o garotorococó e a galinha có E o pentio-pio, e o pentio-pio, e o pentio-pio, e o pentio-pio Na rádio tinha um boi, na rádio tinha um boi E o boimo, e a vaca moi, e o pote pé, e a cabra meia, e o cachorro ao ar, e o cachorro ao ar, e o cachorro ao biau E a pão da rua, e o piru-gru-gru-gru, caro-cora-cocó, e o caminhaco E o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu Na rádio tinha um trator, na rádio tinha um trator E o trator, brum, e o trator, brum, e o trator, brum, e o pitiu-o Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do cavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do cavião Miranda, a coruncha e Mirão, o corjão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas, com intelectual desprovação Miranda, a coruncha e Mirão, o corjão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas, olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha, mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha e patapom e patapim e patapom Assistem o jogo de pingue-pongue e patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruncha e Mirão, o corjão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim e patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E patapim e patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Pipo, Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se! Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula Vamos brincar! E ele pula, pula Precisa parar! E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pipo, vem cá! E ele pula, pula Vamos brincar! E ele pula, pula Precisa parar! E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pipo! Mas Pipo, vem cá! Esse sapo! Vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula Vamos brincar! E ele pula, pula Precisa parar! E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pico, vem cá! E ele pula, pula Vamos brincar! E ele pula, pula Precisa parar! E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros vi Tinha um monte especial Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac Quac, quac Quac, quac Guiava todos no seu Quac, quac, quac Guiava todos no seu Quac, quac, quac Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Que come chocolate Torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez Jogando xadrez O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sova sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando Andando, vai E lidera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho ia distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho com mais passarinhos Uma vizinha o ajou Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear Esse galinho é perigoso O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia esse pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada A galinha pintada E o galo carijou A galinha usa a saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a perna do pavão A galinha picadinha E o galo carijou A galinha usa a saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a perna do pavão Música Música Tchau, tchau. Era uma vez uma gata com uma manchinha preta no focinho e via numa casinha branca com uma janela debaixo do céu azul. Se o verão tocava, a gata dizia miau e a estrelinha descia para ouvi-la e logo sorrindo subia o céu azul. Eu já não moro mais ali, tenho uma casa bonita, bonita como você sonhava. Eu sinto saudade da gata com uma manchinha preta no focinho e via numa casinha branca com uma janela debaixo do céu azul. Debaixo do céu azul. Debaixo do céu azul. A rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e a fez calar Aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar, veio o gato e a fez calar O gato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar, veio o cachorro e a fez calar O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar, veio o homem e a fez calar O homem, o cachorro, o cachorro, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, veio o gato, o gato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez calar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uuuuh! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CAVALO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL